Eu vou atirar O que eu equipei aqui a OA pra nós jogar também Então se tudo der errado a gente puxa a OA Que é GG, clã Então vamos aqui, vamos aqui Vamos procurar nossa linha aqui marota Tem essa Lux aqui, sem OA Não sei como é, como assim sem OA, mano? Não vai dar não, hein, clã Vamos entrar nessa Lux aqui E vamos ver o que vai dar, clã Os caras tão bando aqui, frenético E vamos ver se a gente vai conseguir matar de SC 2010, clã Faz tempo que eu não jogo de SC 2010 Ela é uma arma daora, cara É uma arma muito boa Que eu recomendo pra caramba Pra quem tá começando no jogo Porque ela tem pouco recoil e ela tem um dano muito bom, cara Então é uma arma bem daora Pra quem tá começando no game Recomendo pra caramba a SC 2010, cara Então vamos que vamos Sai da frente, noob O cara mandou no chat ali A partida acabou de começar Tá no primeiro round Mas eu acho que não vai dar não, hein Tá 3x4 Os caras lá mataram mais um Faleceu mais outro E faleceu geral Deixa eu ver se não tem granada aqui E tem faca Vamos lá, já vamos dar um Já vamos dar um rush aqui Pra ver como que os caras tão preparados Os caras tão preparados Eu não estou preparado Vamos dar um rush esse maroto aqui, ó Primeiro a gente pega um flashzinho aqui maroto Já vamos mandar o flash aqui Já vamos virar um pouquinho pra cá, ó O flash me cegou Nice flash, Joshua E eu sei que tá vindo um cara aqui, ó O cara é imortal, mano Sirius Black Imortal, velho Tomou muito tiro de SC E não faleceu, Berg Vamos lá Meu time vai ganhar isso daqui agora Meu time tá bolado Já levou um aí Faltou mais um Quer dizer, já levou todo mundo Faltou mais um E faleceu também Que era sniper E vamos lá, clã Porra, mano Eu me segui a mim mesmo Me matei Como assim? Manda salve E aí salve pra você X6 Maluco no pedaço Maluco no pedaço, mano O cara Como assim? O cara tá ali ainda, ó O cara largou Vai falecer Meu Deus, cara Como eu consigo me flash Me cegar com esse flash, mano? Um papapá Vamos lá Tem mais um ali, ó O cara matou Vamos, vamos, vamos Time, vamos, time Meu Deus, cara Eu errei todos os tiros possíveis Naquele cara, mano Onde que tem mais um? Onde que tem? Tá na base Tá na base Ah, nossa senhora, mano Olha o tiro que eu pego na boca, velho Não acredita, mano Não acredita Meu time tá bolado, moleque O meu time tá bolado Vamos colocar uma oazinha Só pra acabar Ah, não deu tempo Colocar uma oazinha Pra acabar a partida, clã Que merda Vamos lá, vamos lá Vamos ruxar larga aqui agora Vamos ruxar larga aqui Com um bondezinho O cara também tá O cara também tá Dia 6 e 2010 aqui também Vou ruxar junto com ele O cara tá com medo, mano Ah, velho Tá com medo, é cuzão Então não adianta Entrar no game, cara Tá com medo de ruxar, mano Não adianta Entrar no game, cuzão Porque esse jogo aqui é muito forte É o cara parado aqui na base Já põe um aqui O cara tá off Aqui tomou na boca, mano Quem tá off Tomou na boca, mano Tem mais um aqui, ó Não tomou na boca também Ah, nem papai meu freg não, lixo Papai meu freg não, lixo Vai morrendo Ui Ai, caralho, mano Eu nem vi Da onde eu tomei, velho Mas tudo bem, clã O cara já levou mais um Faltou mais um pra nós E a gente vai ganhar Essa partida aqui Terminar 5 barra 3 Um fregzinho bem bosta Mas É o que tem pra hoje, né, clã Boa, moleque, ó Fomos o cara FDP aqui Junto com o Daisy O Hode Sei lá, mano E o Destroyed, mano Vamos jogar mais uma, clã Pro vídeo não ficar tão curto Vamos lá, mais umazinha aqui Vamos ver se os caras não Vão quicar nós Nosso time tá forte, cara Ó, os caras não vão quicar não Os caras tá Os caras tá com raio, mano Ele fala Agora eu vou ganhar essa porra, mano O cara tá bolado agora Os caras tão bolados agora E vamos lá, clã Não, galera Eu vou procurar uma salinha mais Mais forte Porque os caras tão muito Os caras tão, tipo, tudo Meio que patente de barro Ó, esse time aqui tá mais forte Então vamos entrar Vamos entrar desse lado aqui E vamos tentar ganhar aqui Vamos tentar virar o game Se os caras tiverem perdendo Vamos lá, time Vamos lá, time Let it go, let it go, clã Vamos lá, vamos Galera, e se você curte essa série Cara, se você curte Como o seu cara mais FDP Mais doente da sala Já deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Daí eu tenho uma ideia Se vocês curtem a série Se vocês querem que continue a série Então deixa aquele seu like Que fortalece pra caralho, clã Entramos aqui também Pegamos o primeiro round aqui também E comenta aí Se você gosta de vídeo De vídeo longo De como o seu cara mais FDP da sala Ou um vídeo mais curto Sei lá, de 10 minutos Ou se vocês gostam de vídeos De 20, 15 minutos Comenta aí Qual o tamanho do vídeo Que você curte assistir, galera Que me tem uma ideia também E vamos lá É, vamos aqui, ó Os caras começaram ganhando aqui Então a gente vai virar Esse game aqui agora Vamos primeiro pegar aqui Uma flashzinha Um bangzinha aqui Vamos tacar aqui Meu Deus Como eu consigo me cegar, mano O cara tá ali já Falicei um já Vamos lá, time Meu Deus do céu Cara, a mira travou O mouse travou Desculpa mesmo Corra, não seja HP Meu Deus do céu, time O game dá uma vida aí Caralho, nossa, deu ruim Deu muito ruim, clã Deu muito ruim, clã Deu muito ruim, clã Fico casando aqui no bolo, clã Deu muito ruim, clã Deu muito ruim, clã Tô com 5 de vida, mano Falta quanto? Só mais um Só um, mano Falta só um, time É um pautente de cimento, mano É um cimentinho, clã Vou virar aqui Vou marcar aqui, hein Ele tá aqui, hein Tô ligado já Ele tá aqui, ó Vou pegar ele na faca Iiii-há Maledito Cusão, o cara falou Tamo junto Já tava ligado E vamo que vamo, clã Erô Moleque parado, errou tudo Vamo lá, clã Let it go, let it go Tão 3 barra 0 já Vamo virar esse game aqui Já vai roxar aqui, ó Já vou tacar um flash Pra ajudar o nosso brother ali, ó Vamo virar aqui A de costa, flash Não fogou nós, flash Vamo pegar mais um aqui Pegamos um aqui Tem um cara ali dentro, escondido Calma, brother, calma, brother Nossa, eu apertei aqui sem querer Meu Deus, sacaram o flash aqui Calma, meu Deus do céu Corre, vem aqui Caralho, caralho Que é flash plus, mano 3 dias pra acabar Nossa, o cara papou, mano Beleza, o cruzeleiro Papou, né Joga essa arma aí pra nós, moleque Joga essa augzinha Que nós vamos fazer a festa, moleque Tamo junto, cadê? Não peguei a aug, por quê? Peguei sim agora Nossa, essa aug é muito OP, mano Essa aug é muito bonita, cara Vai que é sua, moleque Vai que é sua, moleque Vai, negão, na bocharia Vai que é sua, negão, na bocharia Vamo, time, vamo, time Vamo, time Sem medo, time Só mais um E acabou É tetra, moleque Tamo junto, clã É nóis, clã Vidente, o cara falou no chat Vamo lá Ah, era pra eu ter colocado Uma OAzinha pra gente Pra gente terminar de OAR Mas a gente vai mais uma de OAR Vamos tacar um flash aqui, ó Cegamos o nosso time todo Capitata pega ali, de certeza Eu tô aqui, ó Fica aí, macacruzado Fica aí, brother Fica aí, moleque Fica aí, Silvio Black Fica aí, moleque Fica aí, não sai daí, não Fica aí Fica aí, fica aí Cadê o dancinho aqui Fica aí Fica aí, arrombado O cara vai puxar em tu, ó Fica aí, Silvio Black Não, você vai morrer, Silvio Black Silvio Black Fica aí, moleque Fica aí, Silvio Black Não vai não, mano Fica aí, Silvio Black Não, Silvio Black Você vai morrer, Silvio Black Fica aí, Silvio Black Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Ah, tá no bom, hein, cuzão Tá no bom, Silvio Black Corre, Black Corre, Black, irmão Quanto? Tem um cara aqui, cuzão Opa Opa Faleceu É nóis, cuzão Nossa, eu e Silvio Black Aí, team play Ó, defuso e defusão Moleque é zica, hein Moleque é zica, Silvio Black Tamo junto, moleque É nóis Ganhamos 7 a 0, clã É o quê, neguinho? 7 a 0 aí pra nós De SC 2010, moleque Tamo zica, hein Tamo zica do baile, hein, clã Vamos mais uma, clã Vamos mais uma, gostei Agora eu vou colocar o A No meio da partida Vamos jogar de O A Vamos tentar dar o piercing shot de O A aí Vamos lá Esse time aqui tá mais da hora, hein Tamo eu e Silvio Black aqui Vamos fazer a festa, hein Silvio Black Agora, vocês entenderam Por que o nick dele é Silvio Black, né Vocês entenderam, né, clã Vamos lá, time Let it go Let it go Não passou mais Segura Vamos lá, time Patio passou Ops, 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 ops Três rounds de novo Vamos já dar aquele rush fatal Ali em cima de novo Vamos lá Vamos pegar um respawn, mas a gente vai assim mesmo Vamos assim mesmo Corre aqui já Corre aqui Corre aqui Patio aqui Flashzinho aqui, ó Flash aqui já pra pegar os cães Meu Deus Por que que esse flash me cega, mano Ah, velho Agora não deu não, hein Não vai dar não, hein Nossa, o cara Puxou com sangue no olho ali mesmo De O A Vamos lá Vamos pegar aqui nossa Nossa minha Ah, aqui minha O A desgraçenta Nossa O A do cacaraio Os caras estão indo bomb já Nossa senhora Os caras estão bolados agora, hein Os caras estão bolados Cadê o Sirius Black Olha isso Que já o Sirius Black Não, ele tá vivo ainda ali, ó Olha lá, amigão Não gostaria Matou o primeiro Matou o segundo Não, faleceu Faleceu, faleceu Vamos lá, Sirius Black Vamos virar esse game, cara Vamos virar esse game, mano Ops Quase que eu arroco aqui ao vivo Vamos lá Agora vou marcar recuada aqui O Sirius Black disse que vai ruxar de Chris Cupido, mano Olha onde ele vai ficar, ó Liguei um Meu Deus Liguei dois Ah, não deu, clã Os caras me fuzilaram ali, mano Vai, time Eu não acredito, time Vai dar, vai dar, time Vai, time Vai, time Ficar dentro do bombe Não deu certo Se Essa malotagem não deu certo Tem só o bebezinho 14k aí Ele tá onde, mano? Tá no altar de campos, mano Vai, bebezinho Vai, bebezinho Faleceu, mano Ah, isso aqui vai ser easy, hein, mano Falece que vai ser easy pros caras Isso daqui Mas não vai ser easy, não, clã Vamos dificultar as coisas, mano Vamos marcar recuada agora, hein Eu fui seguir o O Sirius Black, né Não explodir, né, clã O bagulho é marcar aqui, mano Sai, sai Não, não, Sirius Black Eu não quero essa Clis, não, mano Essa Clis Eu não quero essa Clis, não Essa Clis é muito ruim, cara Eu vou ficar aqui mesmo Ah, Sirius Black Você papa, né, mano Ele não vai dar, não, né, cuzão Tem aqui já, clã Ai, caralho Nossa Senhora, mano Nossa Senhora, clã Ah, mano Não, mano Não, não, boludito Todo mundo aí no meio Vai, time Não sei o que Dá pra ganhar essa, time Dá pra ganhar essa Na moral, clã Não entrega esse round, não, clã Não, o cara tá off, mano Puta merda, clã Puta merda Puta merda Puta merda, boludito De merda Ah, mano Não vai dar, não Isso aqui, hein Não vai dar, não Faleceu mais um Puta, meu flag, mano 3 barra 3 Que bosta, mano Só mais um vivo Dá pra ganhar Dá pra ganhar, time O cara tá dando a volta Não, o cara vai dar a volta Lá pelo largo, mano Pelo amor de Deus Tá com dor de vida, mano Tá muito morto esse cara, velho O cara tá atrás dele já Se pá, ele mata esse cara, hein Se pá, ele vai matar, ó Só que não Boa, moleque Boa, BKzinho Agora é a hora da virada, clã A hora da virada É agora, mano Vamos lá Eu acredito, hein Eu acredito nessa virada Colocar um Bzinho aqui Vamos lá Ficar com o Flash na mão aqui já Vamos os caras ruxarem aqui Vou tacar o Flashzinho aqui Já vou avançar Flashzinho Fudiu, não tem ninguém Que merda Tem aqui já, hein Eu acho, hein Tem não, hein Fica aí, cuzão Olha aí, tem alguém Olha, vai lá, olha aí Olha aí, tem alguém Ah, não, mano Meu Deus, mano Deixaram passar meio, mano Já era, cuzão Já era, cuzão Já era, cuzão Então é isso, cara Vídeozinho de hoje Vídeo maroto Não deu pra gente ser um cara Bem FDP Nós não vamos pra caralho Também não deu muito bom Deu bom A segunda partida Deu bom Essa eu acho que não deu bom Não vai dar bom também Que a gente vai perder esse round Então é isso Espero que você gostou do vídeo Se você gostou Desseguntei seu like Fortalece pra caramba Seu like Comenta aí se você gosta de vídeo longo Ou se você curte mais vídeo curto De ser claro Mas é FDP da sala Que eu sempre vejo Os comentários de vocês Apesar que eu não respondo Todos os comentários Mas eu sempre vejo Os comentários Então Deixa seu comentário aí Que fortalece pra caramba É nóis Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui Tamo junto, clã Valeu, falou um abraço Falou Tchau